Oi gente, boa tarde, vim dar um oi pra vocês. Hoje é domingo, vocês sabem que é dia de caixinha de perguntas, dia de tirar dúvidas. Então eu já deixei aqui a caixinha no stories anterior pra vocês deixarem a dúvida que vocês têm, pra gente bater um papo aí nesse domingo. Mas outra coisa que eu quero falar é que eu acabei de fazer um post aqui no feed, um post um pouco diferente, falando sobre a Shein, que eu sei que vocês amam Shein, cada um fala de um jeito, né? E eles estão com uma promoção super legal pra quem tá no Brasil. E eu sei que vocês amam minhas roupas, então fica aí a dica pra vocês. E eles também estão com vendedores locais no Brasil. Então confere lá e comenta essa sacolinha pra eu saber que você veio aqui do stories. Vamos lá começar a responder as dúvidas. Seguinte, passe anual tem vários tipos pra várias pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem passe que só pode fazer quem é residente da Flórida e tem passes que qualquer pessoa pode fazer. Então essa é a primeira diferenciação. Hoje a Disney só tá vendendo um tipo de passe que é pra residente, que é o mais básico, que custa 399 dólares e que tem datas restritas. Na verdade você pode ir de segunda a sexta, não pode ir no final de semana. Mas, mais uma vez, você precisa de um comprovante de residência da Flórida pra fazer. Os outros passes a venda tá suspensa por enquanto. A Universal, mais ou menos, a gente pagou uns 200 e poucos dólares de down, né? De entrada e fica 25 dólares por mês a parcela. Então, assim, eu acho que tem uns passes na faixa de 400, 500 dólares. Acho que é por aí. E o da Universal ainda tem a questão de incluir o Vulcano ou não. O nosso tem Vulcano incluso. E é o... Como é que eu posso explicar isso? São quatro tipos de passe. Esse aqui é o mais caro. O nosso é o terceiro. Tem um só acima do nosso. E a gente não tem data bloqueada. Então tem muitas coisas assim. Mas pra você ter uma noção, você consegue um passe da Universal por uns 500 dólares, eu acho. Company Store, com certeza, é mais barata, tá? Ela fica no Outlet. Só que é aquela coisa. Você nunca sabe o que você vai achar. É uma loja de Outlet. É uma loja de promoção. A Ulta, você vai achar a linha completa. Então, primeiro vai no Outlet. Depois, se você não encontrou alguma coisa, aí você vai na Ulta, na Sephora e tudo mais. Na verdade, hoje você não precisa mais trocar os ingressos da Disney, tá? Tem uma opção no aplicativo. O aplicativo é o My Disney Experience. Lá dentro tem o Magic Mobile. Você consegue vincular o seu ingresso com a carteira digital do seu celular. E daí você vai passar o ingresso por aproximação. Hoje não tem mais necessidade de fazer a troca do ingresso. Eu sou suspeita pra falar porque, assim, eu amo. É um dos meus malls favoritos. Eu acho que é uma combinação, assim, perfeita de lojas. Do tipo loja de Outlet, Forever, Nike, Paxan e tudo mais. Também tem uma parte de lojas. Até pra quem gosta mais da parte artesanal, de papelaria. Tem a Paris City, que é de fantasias. E tem ainda as lojas de departamento. Porque tem Home Goods, tem Marshalls, tem Ross, tem Best Buy. Então, eu acho que é uma concentração de tudo. E ainda, vou deixar a dica, hein? Jantei na Pinotes, que é sete minutinhos, cinco minutinhos de lá. E daí você faz o combo completo de Winter Garden. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui nas perguntas e falar uma coisa pra vocês. Eu e o Gu, a gente sempre se reveza aqui tentando responder os directs. Infelizmente, não dá pra responder tudo. Mas eu tô vendo que tem muita gente agora que tá mandando mensagem do tipo assim. Posso te fazer uma pergunta? Posso te perguntar uma coisa? E daí eu vou responder assim, ah, pode falar. Ou alguma coisa desse sentido. E eu vou continuar respondendo outras perguntas. Depois, pra eu achar a sua mensagem, gente, você já se perdeu nesse novo bolo. Então, assim, se você quer perguntar alguma coisa, já faz a sua pergunta direto. Que daí, assim que possível, né? Se a gente conseguir, a gente vai responder vocês. Porque passar por duas etapas é difícil, viu? Olha, deixa eu explicar pra vocês essa questão sobre o iPhone. Pode ser que você consiga, mas não tem como ter certeza. Por quê? Porque você não sabe se no dia que você vai, vai chegar a reposição do iPhone que você quer. E assim, além disso, tem muita gente também que faz essa questão de ir pra fila e tudo mais. E pode ser que chegue cinco iPhones e você só vai saber na hora que abrir, de fato, a loja. Então, é as cinco primeiras pessoas da fila que vão conseguir comprar. Então, são várias variantes. O que eu mais recomendo e o que eu faria é ficar olhando no site da Apple, realmente. Fica ali atualizando o tempo todo, vê quando abre disponibilidade, em qual loja abriu disponibilidade. Compra assim que der em marca pra retirar. Eu acho mais prático do que todo dia de madrugada pra shopping. Mas, na live de hoje, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Os melhores locais pra comprar eletrônico. Vou conversar com vocês sobre essa questão do iPhone. Então, eu espero todos vocês lá no YouTube hoje às oito horas da noite. Eles estavam suspensos por conta do furacão. O governador aqui suspendeu todos os pedágios, todas as cobranças. Mas eu acho que já deve ter voltado. Foi coisa temporária. E eu tô vendo que tem muito direct de gente perguntando, pedindo ajuda em relação a vários serviços pra viagem aqui pra Orlando. Então, o que eu vou fazer? Como realmente eu não tô conseguindo dar conta de responder todo mundo, eu vou deixar aqui um formulário. E daí você vai colocar, gente, os serviços que você tá precisando. Pode ser chip de celular, ingresso, carro, hospedagem, o que for. E daí eu vou entrar em contato e passar pra vocês aonde vocês vão fazer o orçamento com desconto especial. Então, qualquer serviço que você estiver precisando é só preencher aqui nesse formulário. Gente, passando aqui pra falar que eu tô entrando agora ao vivo lá no YouTube pra gente falar sobre compra de eletrônico aqui nos Estados Unidos, inclusive sobre o iPhone. Então, ó, espero todos vocês na live começando agora. É só clicar aqui no link. Live terminou agora. Foi muito legal. A gente esclareceu aí todas as dúvidas. Falou sobre a questão do iPhone. Quem não conseguiu ver a live ficou salva. lá no YouTube. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Na verdade, dois recados. Primeira coisa. Fiz um post aqui no feed falando sobre o melhor condomínio aqui de Orlando. O melhor condomínio de férias, na minha opinião. E eu mostrei uma casa. Inclusive, quem tiver interesse em investir aqui, são as últimas casas desse condomínio. Então, corre lá pra conferir o post. Vou deixar aqui no próximo Stories. E outra coisa que eu quero falar, eu fiz um post lá no meu Instagram pessoal, mostrando um pouquinho do Halloween aqui de Celebration, da decoração. E eu já comentei aqui que eu quero fazer um grupo, né? Eu quero marcar um encontrinho pra gente aqui no dia 31, pra gente passar o Halloween juntos em Celebration. Então, se você tem interesse, se você pode estar aqui no dia 31, corre lá no post e comenta assim, ó. Vou pro Halloween, que eu vou te mandar um link. Eu vou criar agora um grupo de WhatsApp só pras pessoas que vão estar aqui no dia 31 e que querem passar o Halloween junto com a gente. Então, se você quer, eu sei que muita gente já comentou o que queria. Corre lá e comenta no post que eu vou deixar aqui no próximo Stories. Olha, vou ser bem sincera com vocês. Eu não vi absolutamente nada. Um dia depois, o furacão passou aqui de quarta pra quinta. Na sexta-feira eu fui pro Magic Kingdom e eu não vi nada. Eu sei que tem algumas regiões realmente que tiveram enchentes aqui em Orlando e tudo mais, que ficaram alagadas. Mas na região, assim, dos parques e tudo mais, tudo tá normal. Bom dia. Tem duas lojas oficiais que ficam nos dois Outlights Premium, então tem uma no da Vinland e uma no da International Drive. Pronto. Sim, todos os dias tem show de fogos no Epcot e no Magic Kingdom, só que agora a gente tá em época de Halloween. Então, quando tem evento de Halloween, tem o show de Halloween. E daí, se você não tiver um ingresso específico, você não vai poder assistir. E o mesmo acontece na época de Natal. Mas, no geral, todo dia tem show de fogos. Não é caro, gente. Tem ingressos super baratos, mas, assim, o que vai determinar o valor é o time adversário. Se o time for melhor, aí o ingresso fica um pouco mais caro. Se o time não for tão bom, o jogo fica um pouco mais barato. Eu acho que deu pra entender, né? Mas, ó, tem um lembrete pra vocês. E você pode estar pensando, né? Tá, que promoção é essa, Gabi? E, assim, até amanhã, quem comprar ingresso da NBA, do jogo de basquete, comprando dois ingressos pros setores determinados, que eu vou deixar aqui na tela, você ganha uma bola oficial da NBA, uma bola de basquete oficial do Orlando Magic. Só que essa promoção é válida só até amanhã e não é sorteio nem nada disso. Comprou, ganhou. Então, aproveita. Eu vou deixar aqui o link pra você garantir o seu ingresso até amanhã. E eu esqueci de falar que, além de você comprar o ingresso e ganhar, né, a bola da NBA, tem o nosso cupom de desconto que você ganha um desconto extra. E o cupom é turistorlando. Então, eu vou deixar aqui o site mais uma vez pra você comprar o seu ingresso da NBA até amanhã. E já tem jogo pra temporada inteira. É válido pra qualquer jogo essa promoção. E aí Tchau, tchau.